Música Recentemente o John Vlogs anunciou em seu Instagram que vai morar em uma nova mansão com o Rabicó, Vlad, Chevy e outros Youtubers. O problema é que várias pessoas hatearam John, ainda por causa da treta da Brackman. Olha só alguns dos comentários que ele está recebendo. Sem as ferramentas de fazer dinheiro, nada seria possível. Copia a Brack até na fonte. Vamos ver se toma vergonha na cara agora. Já causou problema numa, agora vai causar o inferno em outra. KKKK. John então postou os seguintes stories. E aí galera, bom dia, acordei agora mano. Tô mortaço, lembrando que tem vídeo hoje às 7 da noite sobre a mansão nova e tudo mais. E eu vi que a foto que eu postei, vocês estavam meio que falando umas besteirinhas lá. Mas lembrando aí pra todo mundo que tá me acompanhando e tudo mais, seguindo tudo isso. Cara, ano novo, vida nova, treta nova, brincadeira. Sem tretas, vamos esquecer essas coisas ruins. Deixar o ruim pra trás, viver agora o presente, viver o bem, pensar no bem e vambora. É nóis. Bom dia pra vocês. E também é notícia. A MC Mirella mandou um recado para quem a critica e não acredita em seu potencial simplesmente porque ela é funkeira, rebola e usa roupas ousadas. Mirella deixou claro que seu trabalho é o que a sustenta. Porque ao contrário do que alguns pensam, ela não quer depender de homem pra isso. Tem gente que tem que parar com essa mania feia de ficar falando merda do que não sabe, fica criticando, entendeu? Você tá na sua casa aí, longe pro cacete. Às vezes você nunca nem me viu, entendeu? Fica falando coisas que você não me conhece. Tirando suas conclusões precipitadas. Eu fico pensando quando que as pessoas vão mudar, evoluir, ter maturidade. Porque às vezes eu penso que eu tô vivendo no século da pedra. Não é porque eu sou funkeira nova, uso roupa curta, danço funk, rebolo. Eu vou pro meu show com roupa ousada assim, entendeu? Às vezes também, porque tem vezes que eu vou te... Depende da vibe que eu tiver. E isso não interessa, porque é o meu trabalho. Eu acho que quando se refere ao trabalho de alguém, ninguém tem que meter a boca, o nariz pra ficar falando. Porque dá onde a pessoa tira o sustento. Se a pessoa não estivesse se sustentando sozinha, ela poderia estar roubando, matando, fazendo tantas coisas ilícitas por aí que é bem mais preocupante e não dão relevância pra isso. Não é porque eu canto funk, que eu não queira alguma coisa, sabe, no meu futuro que possa ampliar os meus horizontes. Porque, pra falar bem a verdade, o funk raiz que eu canto e que eu gosto é esse. É o que eu amo fazer, entendeu? Não mato, não agrido, não prejudico ninguém. Graças a Deus, não preciso disso. E eu acho que é isso que importa. As pessoas ficam se importando com outras coisas, sabe? Coisas desnecessárias que não tem que ficar gastando o nosso tempo. Enfim, é só isso que eu queria falar pra vocês. Não é porque eu sou funk, é que eu sou burra, que eu não sei falar, que eu não entendo. Eu sei chegar, eu sei sair de qualquer lugar. Entendam isso. E eu não dependo de ninguém pra fazer nada pra mim, porque eu tenho duas pernas, dois braços, uma boca. Se um dia acabar pra mim por aqui, que não vai acontecer, mas se um dia acontecer... Mas eu tô falando porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Eu vou ter outras coisas pra fazer, gente. Não tenho dificuldade nenhuma em conseguir trabalhar pra ter as minhas coisas. Isso que é uma coisa que eu nunca vou querer na minha vida, é depender de alguém. Se um dia eu precisar, tiver um marido, casada, ele puder me ajudar e eu tiver necessidade disso, é uma coisa. Entendam isso, por favor. Parem de achar que toda mulher quer se aproveitar de situações que, às vezes, estão fora da realidade dela. Por favor, abre a mente um pouquinho, gente. É pro bem. Eu não fico falando isso aqui pra gastar seu tempo, pra fazer você ficar escutando besteira. É pro bem. Amplie sua mente e você vai ver as coisas de outra maneira. Daí milhares de comentários sobre mim na internet. Ai, que essa menina é vulgar. Que essa menina é muito sensual. Nunca que eu vou querer ter alguma coisa vinculada com essa menina. Ai, que não sei o que é dessa menina. Ai, olha as músicas que essa menina escuta. Não, sério. Agora é sério. Agora eu estou com essa vontade. Eu vou voltar a focar no meu canal. E compartilhar mais coisas com vocês da minha vida. Mas... É uma coisa muito profissional. E infelizmente ou felizmente pra alguns... Pra mim é felizmente porque eu não tenho vergonha nenhuma. Entendeu? Eu trabalho com a minha imagem. E eu criei a minha imagem desse jeito. Assim como o Michael Jackson criou a imagem dele na dança. Assim como o Beyoncé criou a imagem dela no sensual, sim. Com a voz maravilhosa que ela tem. Rihanna também no sensual e a voz maravilhosa que ela tem. E todo mundo começou de baixo porque ninguém vem de cima. A carreira delas tem, sei lá, mais de 10 anos aí. Eu tenho 20, eu canto há dois anos só. Tô começando. Tô engatinhando ainda. Eu tenho tanta coisa pra evoluir ainda. Então pra você me atingir, me deixar triste, vai ser bem... Vai ser... Preciso bem mais... Coisas do que ofensas e esses tipos de palavras. Não vai conseguir me deixar mal, esquece. Outra funkeira que fez um desabafo no Instagram foi a Tati Zaki. Ela rebateu as críticas e julgamentos que tem recebido do público por causa do seu jeito e do seu trabalho. Tati disse que se empenhou muito para chegar onde chegou. E tem muito orgulho disso. A cantora também fez questão de falar que não foi de penetra no aniversário do Neymar. E que se sentiu muito bem-vinda na festa. Ao contrário do que estão dizendo por aí. Confira. Gente, eu acho que já faz meses que eu não faço nenhuma reflexão. E quem me acompanha há muito tempo sabe que... Eu sempre fazia reflexões sobre a vida. Sobre as minhas experiências. Porque sempre ajuda alguém. E eu acho que tá na hora de... As pessoas se equivocam muito. Quando elas falam algo na internet com toda a certeza do mundo. Como se fosse da minha família. Como se fosse meus vizinhos. Como se soubessem tudo da minha vida. E tudo que eu passei. Isso não é só pra mim. Isso é pra minha amiga. Isso é pra todas as pessoas do mundo. Porque eu tô vendo uma falta de respeito tão grande das pessoas. Enchendo a boca pra falar coisa que não sabe. Vocês sabiam que quando vocês criticam o trabalho de alguém... Vocês esquecem que o trabalho de alguém sustenta muita gente. Que tem muita gente que depende do trabalho de alguém pra viver. Quando vocês criticam a roupa que alguém usou... Vocês não tão ofendendo a pessoa que vocês não gostam. Alguém se dedicou muito pra fazer aquela roupa. Alguém se dedicou muito pra fazer aquela roupa. Se alguém tá em algum lugar que vocês julgam errado... Ou algo que não é de merecimento. Vocês tem que lembrar, gente... Que tudo que a gente tem na nossa vida... E todos os lugares que a gente passa... É tudo de merecimento, sim. Vocês não acreditam em Deus? Vocês não acreditam que... Cada um tem aquilo que realmente merece? Deus faz planos na vida de todo mundo. E ele não dá nada a mais... Pra quem não é merecedor. Ah, mas não fala de Deus porque você é depravada... Porque você gosta de usar roupa transparente... Porque você rebola... Você é vulgar... Gente, por que as coisas na minha vida dão tão certo? Por quê? Eu não saio por aí falando mal de ninguém... Do estilo de vida das pessoas. A pessoa pode ser prostituta... A pessoa pode ser o que ela quiser ser. Porque cada um é dono de si... Cada um faz o que quiser. Mas tem que ter caráter e respeito, sabe? Eu acho que isso é a base de tudo. Por que as coisas dão tão certo pra gente? Por que as pessoas não aguentam ver... Alguém assim de gênio tão forte... Chegando em lugares tão loucos. Gente, os meus sonhos... Eu realizei... Que era ser conhecida... Desde pequena... Eu era uma criança que gostava de cantar... Gostava de dançar... Sempre tive esse gênio forte... Eu realizei isso... Eu consegui... Eu tenho sete milhões de seguidores... E não é à toa, né? Não é estranho? Não é à toa. Eu trabalho... Eu tenho minha casa... Eu tenho meu carro... Eu tenho minhas coisas... Eu tenho minhas roupas... Eu não preciso mais de nada. Não preciso de mais nada. Se eu tô em algum lugar legal... De alguém legal... Foi porque eu fui muito bem convidada... Pra estar nesse lugar. Eu não... Entrei de penetra... Eu não atravessei o mundo inteiro... Pra ir pra um lugar... Onde eu não fosse bem-vinda. Se eu subir pra cantar em algum lugar... Foi porque eu fui convidada... Pra subir, pra cantar. Eu não saí lá. Eu não saí de onde eu tava... Pra roubar o microfone de ninguém... Pra eu cantar e dançar. Faz cinco anos que eu faço show. Ritei duas vezes. Mas faz cinco anos que eu faço show. Faz cinco anos que eu vivo dos meus shows. Aí vem alguém querer me colocar pra baixo. Gente, eu sou foda pra caralho. Eu não tenho hit faz... Sei lá quantos anos. Mas eu sou foda pra caralho, velho. Eu faço show por cinco anos. Dá pra acreditar? E é graças ao meu talento. Que pode não ser talento... Nos olhos de alguém. Mas pra muita gente é. Porque graças a Deus... Os meus shows são sempre lotados. Eu sou muito bem recebida sempre. Meu Instagram, cada dia que passa, cresce mais e mais. Tem gente que gosta de me acompanhar por causa dos meus animais. Tem gente que gosta de me acompanhar por causa da minha voz. Por causa do meu show. Por causa das minhas roupas. Por causa da minha ousadia. Sou ousada sim. Porque essa sou eu. Me sinto bem assim. Se você não me respeita... Azar é teu. Não preciso do respeito de ninguém. O respeito que eu tenho. Eu mesma me dou. Alguém chegar pra mim e falar que não me respeita... Pra mim é indiferente, gente. A minha vida, ó... Maravilhosa. Estou aqui em Paris agora. Paris com uma visão incrível. Sendo muito feliz. Bem que agora eu estou com um pouquinho de ressaca. Mas é porque é sinal de que tudo deu certo. Ia ser estranho se eu não tivesse com ressaca. Resumindo tudo que eu quero dizer. Muito obrigada por todas as pessoas aí. Que ficam batendo boca por mim. Pessoas geniosas. Grandes mulheres que fazem realmente o que querem. Entendeu? Sem depender do aval de qualquer pessoa nesse mundo. Mulheres que pagam as próprias contas. Que não devem nada pra ninguém. Que trabalham da forma que quiser. Não importa se ela se vende. Se ela trabalha na esquina. Não importa se ela rebola. Se ela canta putaria. O importante é trabalhar. Tratar as pessoas bem. E ter caráter. E sabe por que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca? Pra ouvir mais e falar menos. Da missa vocês não sabem um terço. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.